Será que a dor de cabeça é um alerta? Será? Será que pra você que tá em casa assistindo o nosso programa, quando você sente uma dor de cabeça, você acha que é só um problema? Ou você acha que na verdade tá dando um alerta ali de que algo está acontecendo e você precisa ficar atento? Hoje eu tô recebendo aqui no estúdio o doutor Antônio, Antônio Coimbra, médico neurologista conhecido, bem solicitado e que graças a Deus aceitou o nosso convite de estar nessa manhã. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo em paz. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com o senhor. É um médico bem solicitado, bem renomado, onde as pessoas falam muito bem do senhor e pra gente é uma honra poder estar aqui falando dessa conscientização sobre o problema da dor de cabeça. Porque tem muita gente que quer só os paliativos, mas muitas vezes não querem entender a causa. Qual será o problema? Por que eu estou com dor de cabeça? E vai só nos paliativos, paliativos, de repente o problema fica mais sério. E no Maio Bordô, nós vamos falar se sentir dor de cabeça é normal ou não. Olha só as informações que nós temos aqui. Segundo os dados, presta atenção pra você que está acompanhando o nosso programa agora. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Dessas, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez por mês. E aí a gente resolveu chamar a atenção. Com tanta gente indo na busca de remédios paliativos em farmácias, e na porta do vizinho, da amiga. Amiga, você tem aí um remedinho que eu estou com dor de cabeça hoje? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Mas será que isso é correto? Será que o certo é a gente ficar nesses paliativos e não procurar um profissional? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, né doutor? Sim. Fique à vontade em explicar pra quem está em casa logo qual a diferença entre uma dor de cabeça comum e o que pode ser um problema mais sério ou até mesmo uma cefaleia. Certo. Cefaleia é o termo que a gente usa pra se referir a qualquer dor que acometa o segmento crâniano, a cabeça, qualquer região da cabeça. É importante prestar atenção a alguns sinais, como você falou, sinais de alarme. Esses sinais, eles indicam uma urgência maior. Então, nós temos dores de cabeça, que são dores de cabeça, cefaleias primárias, que são aquelas em que a gente não tem nenhuma doença, nenhuma doença orgânica, nenhum substrato orgânico por trás daquilo. E as cefaleias secundárias, que são aquelas que já requerem uma maior atenção. Então, qualquer cefaleia que tenha um início com uma intensidade muito aguda, que seja uma dor que se inicia, por exemplo, após os 60 anos, ou uma dor que vem associada a uma febre, ou se você é um paciente que tem alguma condição como uma neoplasia, um câncer, ou qualquer outro fator imunossupressor, esses todos são sinais de alerta pra essa dor de cabeça que você venha a sentir. Doutor, quando a gente fala de cefaleia, a gente já falou sobre cefaleia várias vezes aqui no programa, mas tem algo que causa uma certa diferença. Tem os tipos de cefaleia. O doutor acabou de falar que pode sim uma dor de cabeça ser algo bem mais sério e relacionado a algum tipo de doença. Podemos dizer que uma dor de cabeça é um alerta? É um termômetro ali pra lhe dizer algo não está bem em você, assim como a febre? Sim, com certeza. E algo não está bem, não necessariamente algo biológico, como eu falei. Algo pode não estar tão bem em relação ao seu estilo de vida, principalmente. A gente sabe que dor tem muita relação com estilo de vida. Então, quem sofre de qualquer tipo de dor crônica que seja, tem que ficar atento. Como está seu sono? Como estão suas relações sociais? Como está seu humor? Você tem algum sintoma de ansiedade, de depressão? Você é sedentário? Tudo isso tem que ser observado. Quais são, assim, os sintomas que, de uma certa forma, são associados à dor? O senhor falou do câncer, né? Que, às vezes, pode acontecer. Quais são os tipos de doenças, além do câncer, que, de uma certa forma, chega e que pode ser muito perigoso? Por exemplo, a gente camufla muito a ideia da meningite, que é algo que não se fala tanto. Mas eu gostaria muito de aproveitar esse momento desse maio bordô, que a gente está praticamente finalizando, para a gente falar sobre determinadas dores de cabeça. Muitas vezes, a gente tem aquele costume dos pais de a gente dizer, olha, dizem que quando você está com uma dor de cabeça muito forte, é interessante que você coloque o queixo para você ver se você alcança verdadeiramente e toca até aqui. Se você não alcançar, corra para o médico. Isso é mito ou isso é verdade? Como a gente pode falar sobre as dores de cabeça ligadas à meningite? Ótimo, excelente. Isso não é um mito. Na verdade, isso é exame físico, esse é exame neurológico. Então, esse sinal de não conseguir encostar o queixo aqui na região do tórax, é um sinal, sim, que indica uma maior chance de a gente estar diante de um quadro de uma meningite. Então, uma dor de cabeça que se acompanha de febre, e que a pessoa tem uma rigidez de nuca, que não consegue realizar esse movimento, isso, sim, acende luz amarela, vermelha, para pensar em meningite, procurar um pronto-socorro de imediato. Sempre tive muito medo de dores de dentes, muito ligadas, por exemplo, à dor de cabeça. Pode acontecer da dor de cabeça vir antes mesmo da dor de dente, ou geralmente pode acontecer dessa ligação, ou uma coisa não tem nada a ver. Posso estar com algo inflamado dentro de mim, e a dor de cabeça seja só um ponto de aviso? Sim, tem relação. Na nossa cabeça, nós temos como se fosse um sistema elétrico interligado, né? E assim como nós temos nervos fazendo a inervação sensitiva dessa região da cabeça, temos também na região da arcada dentária, né? A relação, inclusive, com o nervo trigêmeo. A gente fala, às vezes, de neuralgia do trigêmeo, que também é uma outra condição bem falada. Então, pode, sim, existir uma relação entre a dor de dente e outros tipos de dor de cabeça. Como nós estamos falando, de uma certa forma, de um alerta, da conscientização, o senhor, como neurologista, o que dizer para aquelas pessoas que estão sempre à busca dos paliativos para resolver a sua dorzinha de cabeça? Uma dor de cabeça, com determinado remédio, ela pode até naquele instante dar uma aliviada. Mas, dependendo do problema, ela vai voltar. Sim, com certeza. Então, esse é um ponto crucial. Aqui no Brasil, a gente tem acesso muito fácil a diversos anti-inflamatórios, diversos analgésicos, sem nenhum tipo de receita médica. E isso, muitas vezes, leva a uma condição que agrava qualquer tipo de dor que você tenha a ter. Então, a pessoa tem uma dorzinha, vai lá, toma um remédio. No dia seguinte, tem uma dor um pouco mais forte, vai lá, toma uma dose um pouco maior. E, aos poucos, a pessoa está usando o remédio todo santo dia. Isso caracteriza o abuso de analgésico. E isso tende a cronificar, piorar, tornar refratária cada vez mais qualquer tipo de dor. Então, sentir dor não é normal. Se você tem dor, principalmente, em uma frequência de, pelo menos, três vezes por mês, nos últimos três meses, procurar um atendimento médico. Ou, então, na presença de algum desses sinais de alarme que nós comentamos anteriormente. Doutor, quando a gente fala de dor de cabeça, e as pessoas acabam patindo para a cefaleia e dizendo dor de cabeça crônica, ah, não tem cura, mas tem tratamento? Com certeza. E, além do tratamento medicamentuoso, que deve ser orientado por um médico, preferencialmente um neurologista, a questão que eu frisei anteriormente, estilo de vida. Fazer atividade física, ter uma boa alimentação, um sono de qualidade, lazer também. Isso tudo faz parte das mudanças que a pessoa que sente dor tem que fazer para que venha a melhorar de qualquer tipo de dor. Doutor, quando a gente fala das dores de cabeça crônica, e ao mesmo tempo a gente fala de dores de cabeça que acontecem de uma forma, assim, um dia sim, um dia não, e vira e mexe. A dor de cabeça vai seguindo. Será que as dores de cabeça, que as pessoas costumam dizer que são dores, ah, eu sempre tive dor de cabeça, e muitas vezes apelidam como cefaleia. Podemos dizer que nem todas são cefaleia e elas são persistentes, e com a chegada não. Sempre existiu um neurologista, a vida inteira se colocou muito nessa ideia de que as dores de cabeça, ela realmente tem dores que vai ser um tratamento, necessariamente não vai ser um outro caso mais sério, né? De algum tumor, algo que esteja acontecendo na própria cabeça da pessoa. Mas eu queria muito que o senhor falasse a respeito disso. Qual o maior problema das dores de cabeça? É a falta do tratamento e os paliativos? Por quê? Tem dores de cabeça que elas são mais fáceis de cuidar naquele momento, mas as pessoas ficam levando, empurrando, empurrando, se tornam crônicas justamente por causa disso ou não? Sim, com certeza. Então, quando a gente tem uma dor que ela começa a ter uma frequência maior, é preciso uma avaliação médica. O médico vai identificar se existe, por exemplo, algum desses sinais de alarme que nós falamos anteriormente, e se vai ser necessário uma investigação. O médico também vai avaliar. Essa dor é uma dor mais episódica? Vou deixar só uma medicação, se necessário, para caso a pessoa tenha dor? Ou eu vou precisar fazer um tratamento profilático, um tratamento preventivo para aquele tipo de dor, ou medicação para uso diário? E aí também é necessário que o médico identifique o que está de anormal na vida do paciente e que oriente esse paciente a mudar as coisas que são necessárias para serem mudadas no estilo de vida dessa pessoa. Doutor, mulheres com TPM são as maiores queixas de dor de cabeça. Quando uma mulher todo mês passa por essa turbulência e dores de cabeça em ritmo de cefaleia, como elas costumam dizer, todo mês, algo tem que ser avaliado? Sim, é muito comum, principalmente quando a gente tem um quadro de enxaqueca, que essas, em mulheres, que as dores elas tenham uma maior frequência ou uma maior intensidade exatamente no período pré-menstrual. Existem intervenções médicas que nós podemos fazer nesse período específico para minimizar isso. Então, é interessante tudo ser avaliado. Sim. E aí nessa conscientização, já que a gente está terminando o mês de maio, mas as dores de cabeça vão continuar, quais seriam as dicas que o senhor poderia passar para quem está assistindo o nosso programa relacionado à dor de cabeça? Certo. Procurar fazer atividade física, procurar ter lazer, ter boas relações sociais. Sono de qualidade é fundamental. Sem dormir bem, ninguém consegue ter uma produção adequada, uma concentração, uma memória boa. Ninguém consegue ficar tranquilo, sem estresse. Então, essa é a minha principal mensagem para hoje. Focar no estilo de vida. Para melhorar a sua dor de cabeça. Doutor, eu acho que a gente está precisando, de verdade, ter uma campanha gigantesca de bons hábitos. Com certeza. Eu acho que a gente, dentro desse programa, quase todos os dias, né meninos? A gente fala de saúde mental, de nutrição, de exercício físico. Mas, doutor, eu estou acreditando que o que está faltando é uma chegada de conscientização. Nós não estamos, parece que está todo mundo paralisado, sabe o que tem que fazer. O que deve fazer, mas não consegue chegar lá. Você não tem essa sensação, não? Exatamente essa sensação que eu tenho no dia a dia, no consultório. As pessoas, elas até têm uma consciência do que precisa ser feito, mas existe uma certa dificuldade. Para essas pessoas que até entendem, que têm consciência do que precisa ser feito, mas têm dificuldade de implementar essas mudanças, sempre recomendo também o acompanhamento psicoterapico com o psicólogo. Muito bom. Quero agradecer a sua presença. Faltou alguma informação, doutor? Não, acho que foi bem esclarecedor. Pronto. Vamos falando de dor de cabeça, né? Pelo menos deu para a gente informar para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Um alerta, né doutor? Tem que fazer uma investigação para saber o que está acontecendo. Não fique guardando dor de cabeça em casa que vai dar problema. Nem vai só para os paliativos. Tem que fazer uma investigação para as pessoas que estão assistindo o nosso programa.